Fala pessoal, aqui é o canal Sobretudo, hoje vamos falar de um filmão de ação eletrizante com Jean-Claude Van Damme. O nome do filme se chama Replicando, então vamos falar do trailer conhecendo esse filme eletrizante de ação explosiva. Com Jean-Claude Van Damme, cientistas criam um clone genético de um assassino em série para ajudar a capturar o criminoso, trabalhando junto com dois policiais. Já viu aí que com certeza vai ter muita ação para quem gosta desse filmaço, né gente? E continua com a gente e eu tenho uma surpresinha para vocês, esse filme está na Prime Video e eu vou deixar para vocês um link aqui para vocês assistirem ele gratuitamente também, que está aqui no YouTube, vamos lá. A cidade de Seattle vem sendo aterrorizada por cruéis assassinatos, promovidos por Garrett. Garrett, Garrett que está interpretado por Jean-Claude Van Damme, que mata jovens, mães e depois as incendeia em frente aos seus filhos. Nossa, que pesado, hein gente? Já viu que ele é bem forte, chega com uma ação muito grande. Ele é sempre perseguido pelo policial Jake, interpretado por Michael Hawker, que, apesar de todo o seu empenho, não consegue capturá-lo, não consegue pegar ele. Então o cara é um bandido mau e ele por cima, ele é bem rápido, né? Ou também ele escapa de outras formas aí, através de policiais corruptos, alguma coisa que a gente vai ver só no filme, né? Mas a chance de, enfim, prender o Garrett chega a Jake, quando ele é convidado a participar de um projeto secreto em que um replicante chamado Número 1, interpretado também por Jean-Claude Van Damme, é criado tendo a base do DNA do próprio Garrett. Então já viram aí que, de tanto correr atrás desse bandido, eles não conseguem pegar esse bandido mau. eles criaram, né, como cientista, um bandido igual a ele, né, um policial igual a ele, pra pegar o próprio bandido com o DNA dele mesmo. Então já viram que o Jean-Claude Van Damme vai fazer dois papéis nesse filmaço de ação. Muito legal, como vocês estão vendo as cenas explodindo, cenas acontecendo, gente correndo atrás dele, ele contra ele mesmo, muito legal, né? Recriado tendo a base do DNA dele próprio, e fica muito igual, né, gente? Então o número 1, apesar de ter o DNA do Jean-Claude Van Damme, e o corpo de um adulto, possui a mente de uma criança que precisa ser educada por Jake, para ajudar, enfim, capturar o Garrett. Então aí vocês já viram que a história é muito boa, né, gente? Tem muita ação, e está gostando, está vendo que tem um ator muito bom. Então não esqueça de apertar o dedo no se inscrever, se não for inscrito, e apertar o dedo no like, escrever algum comentário carinhoso pra gente aqui, tá bom, gente? Vamos continuar falando desse filmaço trailer. Porém, como possui os mesmos Gênesis que os seus, o Garrett tenta atrair o número 1 para aquele que promete ser o seu maior feito. Então, né, por exemplo, ele viu que foi clonado, tem os mesmos Gênesis, e vai tratar de atrair o número 1 pra quê? Pra trazer o número 1 pro lado dele, ou, se não, acabar com o número 1, com certeza, né? E isso, com certeza ali, os efeitos especiais vão cruzar um com o outro, né? O John Glovodami vai fazer dois papéis ao mesmo tempo, né? E a autoria desse filme é Hawker Michael, e também, entre outros, né, muito legal. É de ação e ficção científica suspense, assassinatos em séries, serial killer, thriller e clones e clonagem. Muito legal, né? A editora Million Filmes. Foi lançado em 2001, mas tem uma qualidade de imagem, um roteiro ótimo, que vem com tudo, né, gente? Isso que é legal, quando você tem um ótimo roteiro, uma base muito boa de filme, né? Qual o John Glovodami faz. E não é por isso que teve uma nota muito boa, né? Teve um MDB, teve 5,3, gente. E esse filme tem 1 hora e 39 minutos. E a classificação para assistir esse filme de ação é de 16 anos. Se você tiver 16 anos ou mais, você pode assistir. Se você não tiver 16 anos, não assista, porque tem violência, tem coisas que é improbria pra menores. De 16 anos, tá, gente? Então, vamos ali para o resumão desse super filme aqui, né? Que com certeza vocês irão adorar. E lembrando que está na Prime Video. Se você tiver Prime Video, você pode assistir. Se você não tiver Prime Video, você pode assistir no link que eu vou deixar aqui embaixo pra vocês, tá bom, gente? Vamos lá. E não esqueça de deixar um comentário agradecendo aqui o nosso canal. Se essa dicação serviu pra vocês, tá? Vamos lá. Com o John Klovadame, o cientista cria um clone genético de um assassino em série para ajudar a capturar o criminoso mais procurado de Seattle. E trabalham juntos com os policiais. Esse clone até capturaram o John Klovadame e se encontrar. A partir dali, começa tudo. Eles vão se encontrar e ver o que vai acontecer, né? Se o garotinho, né? Que é um clone, mas com mente de garoto, vai pegar o John Klovadame ou não vai pegar. E é isso, gente. É essa a indicação desse super filme de ação pra vocês com o John Klovadame. Espero que vocês gostem. E se vocês ainda não conhecem nossa playlist, a nossa playlist chamada Vídeos do Momento, ela vai estar aqui na descrição. Nossa playlist tem muitas indicações de séries e filmes. Tem indicação de suspense, de romance, de comédia, comédia romântica, de terror, de documentários, de séries documental. Tem séries longas com várias temporadas. Tem séries famosas. Tem séries pequenas, minisséries com poucos capítulos pra você maratonar tudo num dia só. Tem filmes rápidos, filmes longos, filmes de todos os gêneros. Lá você encontra tudo com várias indicações. E também vamos começar a fazer indicações de filmes e séries que estão aqui disponíveis pra vocês assistirem no YouTube. A gente vai deixar o link aqui embaixo, como esse, que eu vou deixar pra vocês desse filme aqui, do Replicando, que a gente vai deixar aqui embaixo. E vamos fazer de outros filmes e séries também. É só vocês descerem aqui embaixo na descrição, que vai ter o link desse filme. E também vai estar o link da nossa playlist. É só vocês clicarem lá no vídeo do momento, apertarem Reproduzir Todos, que vocês verão várias indicações de séries e filmes aqui do canal, sobretudo. E lembrando, se você tá na nossa playlist, assistiu um vídeo e gostou de alguma indicação, antes de vocês irem no YouTube assistir, ou antes de vocês irem na plataforma assistir, a gente tem um pedido pra vocês. A gente pede pra vocês apertarem o dedo no gostei, que é no joinha, e também apertar o dedo no comentário e escrever um comentário carinhoso pra gente. Nem que seja um muito obrigado, tá bom, gente? E é isso. E lembrando também, você que gosta dos nossos vídeos, gosta do nosso canal, ainda não é inscrito no nosso canal, ou pensa que é inscrito e não é, vê aqui do lado, do lado direito, verifique se tá inscrito, se inscrever. Se tiver inscrito, se inscrever, já aperta se inscrever, já aperta o dedo no gostei, e também aperta o dedo no link de notificações, pra que todos os nossos vídeos cheguem pra vocês em primeira mão. E lembrando também, se você estiver assistindo em outra plataforma, onde não tem se inscrever, mas tem seguir, aperta o botão de seguir, aperta o botão no coração, e aperta o botão de compartilhar. O botão de compartilhar tem em todas as plataformas, então já compartilhe no WhatsApp, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, no TikTok, no e-mail, aonde vocês puderem compartilhar pra esse vídeo e chegar pra mais pessoas. Quanto mais pessoas chegarem aos vídeos, mais pessoas verão os links que a gente vai deixar aqui de filmes grátis pra assistir, e vocês poderão compartilhar pra mais pessoas, as pessoas que não assinam em nenhum stream, como não assina Prime Video, não assina Netflix, poderão assistir. É esse o nosso objetivo, fazer as pessoas conseguirem assistir todos os vídeos que a gente indica. E é isso, muito obrigado pela atenção de vocês, os nossos vídeos são feitos especialmente pra vocês, espero que vocês gostem desses vídeos, e também nossa playlist, espero que vocês gostem. Até o próximo vídeo, aqui é o canal Sobretudo.